Amigos, o depois aqui do Renault Clio 2014-2015 Lacrado com película, tripla camada profissional Uma linha maravilhosa de entrada da Sun Protect Uma película muito boa, que também retém um certo calor É uma película com IR bem alto, de 30 até 50 de retenção De porcentagem, e a visibilidade dessa película é maravilhosa E olha só como ficou o Clio, depois da instalação, bem bonito Deixa eu mostrar por dentro como ficou aqui Só um momentinho, olha só a visão do para-brisa É um profissional, todos tem uma certa retenção de calor É muito legal mesmo, tem uma certa retenção muito top Quem gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal E obrigado a todos, Renault Clio, mudança total Carro veio de um jeito e vai embora de outro Valeu!